E olha, quando a gente fala em crime, só o fato de ser vítima de um furto ou de um roubo já é uma situação que causa diversas consequências, né? Só quem foi vítima sabe do que eu tô falando. Bom, perder dinheiro ou até mesmo os documentos levados por bandidos dá uma dor de cabeça danada. Mas se engana quem pensa que os problemas terminam aí. Dá uma olhada. Pesquisas mostram que é quase certo que ao menos uma vez na vida todos nós vamos passar por uma situação traumática. Estima-se que 90% da população mundial enfrente esta realidade. Elita é fotógrafa e faz parte da estatística. Ela nunca tinha sido roubada, até que um dia estava indo levar uma amiga para casa quando bandidos numa moto levaram um notebook dela. No aparelho tinha o material de clientes e fotos pessoais que não vão ser recuperados. Teve dois eventos que a gente não fez o backup, não deu nem tempo de fazer. E o pessoal que também estava tudo lá da minha vida inteira, a minha história, tudo que eu tenho estava lá sobre a minha empresa, tudo que tem, tudo anotado, tudo registrado no note. Em casos como o da Elita, a orientação desse analista de sistemas para minimizar o transtorno e prejuízo é sempre fazer o backup dos arquivos ou utilizar aplicativos disponíveis na internet para armazenamento virtual. Se a gente está trabalhando e acontece uma queda de energia ou acontece um próprio assalto, qualquer tipo de fatalidade que acontecer, hoje já existe a possibilidade desses dados serem salvos em tempo real. Mas se por um lado as dicas ajudam com relação ao uso da tecnologia, por outro são insuficientes para dar suporte quando o assunto é lidar com o trauma que ficou toda vez que alguém se aproxima em uma moto. Minha vida era tranquila, normal, hoje não. Hoje tudo em minha roda vai acontecer alguma coisa, se uma moto encosta vai acontecer alguma coisa. Então, tipo assim, estar a ponto de uma moto vir perto de mim, eu já querer ou empurrar ou, sabe, parar do nada, está difícil. Ninguém está livre de passar por um trauma. O problema é que 20% da população não consegue superá-lo, o que pode desencadear problemas psicológicos. Isso pode causar, né, tanto uma ansiedade elevada quanto a mudança do humor, né, que a pessoa pode sentir medo, ela pode sentir ansiedade, evitar sair, passar por lugares onde aquilo pode, né, trazer as lembranças ou falar com pessoas em que faça lembrar. Então, o prejuízo é global. Já tem mais orientação, os especialistas aconselham ainda, pessoal, para que a pessoa que sofre, então, por conta de um trauma, situações como as que foram apresentadas aí na reportagem da Joyce, conversem, então, sobre o assunto. É sempre importante desabafar, né, tentar buscar ali um apoio de um amigo, de uma pessoa de confiança, e se isso não for suficiente, claro, tem que realmente procurar uma ajuda especializada. E aí